O portal Mais Emprego já está funcionando em todo o país. O último estado a ter o banco de dados finalizado nesta semana foi São Paulo. Desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, o portal integra informações do CINE, o Sistema Nacional de Emprego, das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, da Caixa Econômica Federal e de entidades de qualificação profissional. Além de se inscrever, por exemplo, para uma vaga de emprego nos postos do CINE, o trabalhador pode fazer consultas, obter informações sobre benefícios e abono salarial, elaborar e imprimir currículo, além de acompanhar o processo de intermediação de mão de obra. Os empregadores podem enviar informações como vagas, requerimento de seguro-desemprego, consulta de currículos e também acompanhar os processos de seleção das vagas disponibilizadas. Desde setembro do ano passado, quando foi iniciada a implantação, o portal Mais Emprego atendeu aproximadamente 1 milhão e 100 mil beneficiários.